A primeira vez em que eu te vi, eu nunca me esqueci daquele dia. Tão cheio de ternura e de alegria, começava o nosso grande amor. Havia tanta paz no seu olhar e amor no seu sorriso de menina. O sentimento a gente não domina, quando se percebe um grande amor. Percebi então que o seu olhar alguma coisa me dizia. Tanta coisa linda, tudo aquilo que meu coração queria. Tanta emoção no coração já não podia ser contida. Pois eu acabava de encontrar o grande amor da minha vida. Num dia inesquecível te encontrei, nos abraçamos demoradamente. Depois nós nos olhamos longamente, sabendo que era ter um grande amor. Palavras lindas, cheias de emoção, diziam o quanto a gente já se amava. Mais perto cada vez eu te falava, que a gente respirava o mesmo ar. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e gloriei o meu desejo. Como uma criança, não cabia em mim tanta felicidade. E como um adulto, não cabia em mim tanta felicidade. E como um adulto eu não podia acreditar que era verdade. Se esse amor que um dia nos uniu, me enche a nossa vida de alegria. Com beijos como aquele todo dia, a gente não se cansa de lembrar. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei o meu desejo. Como uma criança, não cabia em mim tanta felicidade. Como uma criança, não cabia em mim tanta felicidade. E como um adulto, eu não podia acreditar que era verdade. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Te beijou, sangue, e открыlco e pegue. Te beijado com a cabeça e besar. Como uma criança, não cabia em mim tanta felicidade. E como um adulto eu não podia acreditar que era verdade Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo